A gente já botou um pouco, pra gente traçar uma grande A gente não tá só eu, né? É, tô honrado aqui A gente não tá aqui no porto, pra gente ver se eu não tô gravando É, tá, 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 tá É, tá, 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 tá É, tá, 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 tá Beleza? É, tá, 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 tá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.